Você sabe se pode ou não tomar banho de sal grosso? Afinal, ele é bom ou não? Hoje eu vou ensinar isso pra você. Vamos lá? Se você gosta de conteúdos de magia, eu vou pedir pra você primeiro começar a se inscrever em nosso canal e dando um like, porque assim você vai sempre receber esses vídeos. Sempre que tiver conteúdos novos, ativa o sininho aí, porque aí você fica sabendo de todos os lançamentos e novas coisas que vêm aqui no canal do Bosque dos Gnomos. Vamos falar hoje sobre o banho de sal grosso, que é o banho mais polêmico e o banho que muitas pessoas falam que se vale ou não tomar. Eu vou passar pra vocês a minha visão. O sal grosso, ele é utilizado desde a antiguidade como um símbolo de poder e de prosperidade. Não sei se vocês sabem, mas o sal, ele vem também da palavra salário. Dizem que os antigos pagavam uns aos outros com o sal, e por isso que era utilizada a palavra salário, que é utilizada na verdade hoje em dia. O sal grosso, ele tem a propriedade energética não de limpar, mas de neutralizar o seu campo energético. O que isso significa? Por exemplo, se a sua energia tá muito intensa, muito ansiosa, muito acelerada, ele vai neutralizar. Ao mesmo tempo, se a sua energia tá muito baixa, tá muito caída, tá muito fragilizada, vai tirar e voltar a estaca zero. Então ele nem potencializa e nem ceda, ele neutraliza. Então você deve ou não tomar banho de sal grosso? É legal você tomar banho de sal grosso sim, mas é interessante depois de você tomar esse banho de sal grosso e neutralizar a sua energia, utilizar outra erva em seguida, pra energizar o seu campo. Pode ser um alecrim, pode ser um manjericão, pode ser um orégano, qualquer erva que você desejar, pra potencializar e trazer uma vibração positiva. E, afinal, você pode jogar o banho de sal grosso na cabeça ou não? O que eu dou de dica pra você? Não é legal nada em exagero, principalmente jogando na cabeça. O banho de sal grosso na cabeça pode deixar o seu campo energético muito aberto, tanto pra coisas muito positivas, como pra coisas muito ruins. Então a dica que eu te dou é, evite de jogar o sal grosso na cabeça. Tome o banho dos ombros pra baixo. Se tiver um dia ou um momento que você esteja muito carregada, ou muito negativa, ou se sentindo muito mal, você pode jogar na cabeça. Mas, gente, não é pra você jogar um pacote de sal grosso inteiro na sua cabeça. Quando a gente faz o banho de sal grosso, é uma pitada, um pouquinho de sal. É como se fosse você temperar um arroz. Você joga um punhado enorme ou uma pitadinha. Então toda vez que você for tomar banhos com sal, coloca um pouquinho. Lembra que é como se fosse a água do mar. Se você toma um banho de água do mar, você vai ser purificada contra as energias negativas. E depois você vai ser energizada com a energia do sol. Gostou da dica? Vejo vocês em nosso próximo vídeo. Beijos de nariz. E até a próxima.